Mesmo pessoas que leem muito, às vezes, têm um certo receio com relação à poesia. Através de três poemas do Manuel Bandeira, eu vou tentar mostrar que não é tão difícil assim entender, sentir e ser tocado por poesia depois da vinheta. Eu tive a sorte de ter aula de poesia brasileira com o Alcides Vilaça, e ele falava muito sobre o fato de que é o contato com a poesia que te deixa saber mais sobre ela. É interessante notar que, às vezes, ele falava eu estava relendo hoje de manhã para trazer para a aula, e aí eu pensei nisso, nisso e naquilo. E é interessante como mesmo um especialista que já escreveu teses de mestrado e doutorado sobre literatura entra em contato novamente e se encanta novamente por uma poesia. Manuel Bandeira é um dos nossos grandes poetas e é um dos que eu mais gosto. Para Alcides Vilaça, o que define ele como poesia é a própria poesia chamada Gesso. Essa minha estatuazinha de gesso, quando nova, o gesso muito branco, as linhas muito puras, mal sugeria a imagem de vida, embora a figurinha chorasse. Há muitos anos tenho-a comigo. O tempo envelheceu-a, carcomeu-a, manchou-a de parte na amarelo suja. Os meus olhos, de tanto a olharem, impregnaram-na da minha humanidade irônica de tísico. Um dia, mão estúpida, inadvertidamente a derrubou e partiu. Então, ajoelhei com raiva, recolhi aqueles tristes fragmentos, recompus a figurinha que chorava. E o tempo, sobre as feridas, escureceu ainda mais o sujo mordente da pátina. Hoje, esse gessozinho comercial é tocante e vive, e me fez agora refletir que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu. Na visão do professor, Manuel Bandeira é justamente esse poeta das coisas pequeninas, como essa estatuazinha de gesso que cai, que quebra, e o nosso olhar, raivoso ou cuidadoso, imprime poesia nelas. Pra mim, o Manuel Bandeira é um pouco diferente. Ouçam Porquinho da Índia. Quando eu tinha seis anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele pra sala, pros lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Eu gosto desse poema de Manuel Bandeira porque ele fala sobre como às vezes a gente dedica atenção, carinho e amor a algumas coisas ou pessoas e não recebe muita coisa em troca. Isso me lembra a Dina, a gatinha que mora lá em casa agora, e que levou quase quatro meses pra aceitar um pouquinho de carinho meu. Eu tô falando sobre a gatinha que mora lá em casa pra dizer que pra uma poesia te tocar, você não precisa ser doutor em letras. Você pode ser tocado por alguma coisa que ela provoca, por alguma lembrança. A boa poesia sempre tem algo de muito universal, porque fala daquilo que todo mundo sente, e de muito local, muito particular, porque fala daquilo que só aquele poeta conseguiu concentrar naquelas palavras. É muito interessante isso e Manuel Bandeira faz isso com maestria. Finalmente, eu gostaria de apresentar a proposta do professor Assides Vilaça sobre uma poesia bastante interessante chamada Os Sinos. Ouçam. Sino de Belém, sino da paixão, sino de Belém, sino da paixão, sino do bom fim, sino do bom fim. Sino de Belém pelos que ainda vêm, sino de Belém bate bem, bem, bem. Sino da paixão pelos que lá vão, sino da paixão bate bão, 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 sino do bom fim, porque chora assim. Toda poesia é um pouco musical, tem ritmo, tem cadência, em alguns casos ela tem até mesmo melodia e harmonia. O professor Assides Vilaça propõe que talvez cada um desses sinos pudesse ser lido com uma entonação diferente. Assim, a gente mudaria a interpretação. Eu li o comecinho do jeito que a gente leria sem ter esse referencial, e agora eu vou ler mais ou menos a partir da proposta que ele dá. Ele diz que o sino de Belém é aquele do meio, Belém, o sino da paixão é o que tem o tom mais grave, e o sino do bom fim, aquele que teria o tom mais agudo, como se fossem sinos de uma igreja a tocar mesmo. Reparem como é que fica a leitura desse caso. Sino de Belém, sino da paixão, sino de Belém, sino da paixão, sino do bom fim, sino do bom fim, sino de Belém, pelos que ainda vêm, sino de Belém, bate bem, 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 sino da paixão, pelos que lá vão, sino da paixão, bate bão, bão, bão. Sino do bom fim, porque chora assim, sino de Belém, que graça ele tem, sino de Belém, bate bem, 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 sino da paixão, pela minha mãe, sino da paixão, pela minha irmã, sino do bom fim, que vai ser de mim, sino de Belém, como soa bem, sino de Belém, bate bem, 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 sino da paixão, por meu pai, não, não, sino da paixão, bate bão, 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 sino do bom fim, baterás por mim, sino de Belém, sino da paixão, sino da paixão, pelo meu irmão, sino da paixão, sino do bom fim, sino do bom fim, ai de mim, por mim. Sino de Belém Que graça ele tem É interessante como essa relação musical pode mudar a sua interpretação e o seu entendimento sobre o poema. Por exemplo, se você pensa que cada um desses sinos é um sino de igreja que está chamando as pessoas para alguma coisa, você vai entender, por exemplo, que o sino da paixão pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu pai, pelo meu irmão não é necessariamente uma paixão daquela que a gente está falando do amor romântico. Lembra do começo? Olha o sino da paixão aqui, ó Pelos que lá vão Ou seja, é um sino que toca para chamar as pessoas para um funeral. É óbvio que isso também pode ser intuído a partir da leitura e de você voltar os seus olhos para o começo do poema. Mas é possível, através dessa leitura musical, reforçar essa ideia de um sino que chama as pessoas. O sino do bom fim é aquele que, afinal de contas, há de me levar o que será de mim, para onde é que eu vou. E é bastante interessante pensar que essa interpretação musical modifica como é que você acessa os dados do poema. Para mim, o poema do Porquinho da Índia vai sempre ser o poema do carinho negado. E para você? Poesia pode te tocar de maneiras diferentes. E nem sempre você precisa entender profundamente. Muitas vezes você simplesmente vai ser tocado pelo modo com que os versos são escritos, pela sonoridade que ele tem. E por falar em musicalidade, em música, Assim como você tem uma canção favorita, que às vezes faz você lembrar de uma pessoa que passou na sua vida ou de uma situação e que não necessariamente a letra fala exatamente daquilo, você não precisou pedir autorização da gravadora da banda ou de um acadêmico para poder dar a sua própria interpretação para ela. Poesia também pode ser assim. Experimenta ler também um pouco de poesia. Os poetas brasileiros são renomados e admirados ao redor do mundo pela sonoridade da língua e pela forma com que eles utilizam as palavras, os sons, o ritmo e tudo mais. Se você gostou desse quadro, não deixe de curtir e comentar. Para mais conteúdo sobre livros e literatura, continue ligado no Cabine Literária.